Ogum, hoje é o seu dia, nós pedimos a benção e proteção Se eu errei, Magutara, Malembe, Pai Ogum O Senhor mora em meu coração Se eu errei, Magutara, Malembe, Pai Ogum O Senhor mora em meu coração Ogum, hoje é o seu dia, nós pedimos a benção e proteção Se eu errei, Magutara, Malembe, Pai Ogum O Senhor mora em meu coração Se eu errei, Magutara, Malembe, Pai Ogum O Senhor mora em meu coração Nesta casa de guerreiro Ogum Vim de longe pra rezar Ogum Rezo a Deus pelos doentes Ogum Na fé de Pai Oxalá Ogum Ogum salve a casa santa Ogum Dos presentes e ausentes Ogum Salve nossa esperança Ogum Salve velhos e crianças Ogum Preto velho ensinou Ogum Ogum Na cartilha de Aruanda Ogum Que Ogum não esqueceu Ogum Como vencer a demanda Ogum A tristeza foi embora Ogum Na espada de um guerreiro Ogum Ogum E a luz do romper da aurora Ogum Vai brilhar neste terreiro Ogum Nesta casa de guerreiro Ogum Vim de longe pra rezar Ogum Rezo a Deus pelos doentes Ogum Ogum Na fé de Pai Oxalá Ogum Ogum Salve a casa santa Ogum Dos presentes e ausentes Ogum Salve nossa esperança Ogum Salve velhos e crianças Ogum Preto velho ensinou Ogum Ogum Na cartilha de Aruanda Ogum 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 não esqueceu Ogum 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 Amém.